Bem, sei lá, conservador, eu sou muito sedentária, eu sou muito sedentária, eu não faço nada, eu passo, tá, eu sou muito sedentária. Beijos, galera, fiquem na paz também aí, ó. Sim, eu sou sedentária, porque eu não gosto de fazer exercício, mas eu tenho que começar, agora eu tenho que começar, uma hora dessa eu tenho que começar. Oh, será que a Eduarda ficou com ciúme, inveja, sei lá? Né? Pode ser? Ou não? Hum, vamos ver. Sim, eu concordo contigo. Como é que eu tô no meu? Miau, miau. Bom dia. Eu tô tendo que falar mais baixo, porque, né? Então, eu tava pensando aqui, ó, algumas coisas que eu vou resolver e deixar quieto, na verdade. Eu tô falando muito baixo, porque eu tenho que falar baixo agora, senão eu vou desligar também. Já era, já me estressei demais hoje, cara. Tá bom o áudio? Que bom. Eu grito, né? Eu tenho mania de gritar, isso daí é coisa de colô, não é? Entendeu? Eu sou colô, né? Eu morava numa cidade que a gente tinha três mil anos de tempo, sabe? Então, assim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia! Irmãos e irmãs. Dá, sim, pra discutir, se eu quiser eu discuto, sabe, Diego? Só que é foda, né? A gente se estressa, a gente acaba se estressando. Porque tem muita divergência de opiniões, e tudo bem, entende? Só que eu não entendo as pessoas não entenderem que tá tudo bem a gente divergir de opinião. Porque, sabe, é só tá tudo bem, meu respeito é ter respeito, tá tudo bem? Posso falar o que eu penso? Tá bom. Aí você escuta? Pode ignorar. Pode, tipo... Pode discordar. Tá tudo bem, entendeu? Eu discordo da sua opinião, você discorda da minha. E é sobre isso. Hum, Corinthians. Como é que é o telefone? Eu ia nem ser isso daí também, de futebol. Eu não gosto de futebol. Não vejo. Você nunca foi na academia em sua vida toda? Não, eu já fui. Durou um mês. Tá aí na costa que você... Sua mãe é italiana? Incrível que sim. Fácil ir pra igreja. Difícil pra cuidar numa rua. É, eu acho que... Cara, esses dias um cara que era da... Da... Como é que chama? É, como é que faz isso, gente? Tudo bem? Obrigada, Jonathan Cruz. E dar uma testemunha, um acontecimento. É. Tenho razão. Acredito em milagres. Você vai casar, acredito. Eu não quero casar, cara. Eu não quero casar. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Filhos? Pelo amor de Deus. Não quero ter filhos, entendeu? Oh. Isso aí é outro assunto polêmico que eu não vou entrar. Nesse, eu não vou entrar. Olha só, meu olho tá ficando vermelho já. E vou adorar. Entra, não. Seria bom eu debater em um podcast. Bora, me chama pra um podcast que eu vou. Não tenho medo de nada. Tenho medo de algumas coisas, mas depois da Iraska não vou muito. Seria uma companhia masculina no futuro. Eu não quero o que é que eu nome, cara. Vai morrer virgem? Eu não sou virgem. Porque eu seria virgem pra me guardar pra depois do casamento. Ah, foi mal. Pequei. Desculpa. Jesus. Pai, sei lá. Deus. Ah, mas é verdade, né? Eu posso pecar quanto eu quiser, que é só eu pedir perdão. Me arrepender que eu tô perdoada, né? Não? Não é assim? Não lembro. Eu não sei, né? Pequei. É, fazer o quê, né? Somos todos pecadores. Né? Você sabe mais da Bíblia que os crentes. Eu não sei, eu não sei. Só que eu assumo que eu não sei. Eu sou sarcástica, sim. Dois mandamentos. Você peca muito? E quem não, né? Você seria uma boa mãe. Eu seria uma ótima mãe. Esse aqui é o foda. Pode. Você pode pecar a sua vida inteira. Mas se no último minuto de vida aceitar a Jesus e estar salvo. Que... 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 Não fala o nome de Deus em vão. Um conselho. Você acabou de digitar, cara. Desculpa. Você digitou, acabou. E eu falando aqui. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Na verdade, as pessoas estão... Estão falando que eu não tô bem. Porque eu não sou católica, cristã, enfim. Deus me proteja. Amém. Você é de Santa Catarina? Não. Você é pecado. Tudo é relativo. É, a gente que tá, entendeu? Obrigada, Mara, que... Tá vendo como os crentes são bonzinhos, né? Ai, porque... Diego... Ai, que susto, que boba. Eu vou sentar lá no sofá, que eu tô com dor nas costas, sabe? Gente... Ah, vocês ouviram essa estrada? Que absenta. Ai, sabe, tem um assunto bem polêmico, mas eu também não vou entrar nele. Que é, tipo... E a psicologia também explica, né? Como é que chama? Pedofilia e igreja. É muito loido. Pedofilia e igreja, né? Foda, sabe? Tá vendo como os crentes... Já sei a religião dela. Illuminate. Illuminate. Sou Illuminate. É com dois T e I, tá? Wicca, religião boa. Deixa eu ver aqui. Já sei a religião dela. Illuminate. Bom dia, forro do dia. Beijo, coração. Beijo, Jairão, Wicca, religião boa. Que linda. Formossura de mulher. Ai, que engraçado isso, caramba. Eu adoro viver. Wicca. Conheço. Vamos orar pela humanidade no Brasil. Vamos orar. Vamos orar. Eu desejo tudo. Cara... Vamos orar pela humanidade no Brasil. 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 Vamos orar pela humanidade no Brasil.